Olá pessoal bom dia voltamos para mais um vídeo aqui é só pessoal vou estar substituindo essa porta da rede de uma parte lá em cima e essa lateral vou estar substituindo por essa daqui beleza essa pessoal esse vão maior porque a outra porta aqui ela é maior a outra porta aqui ela é teve que abrir um vão de um metro ela é de 97 centímetros bom pessoal agora vou preparar outro está preparando e está mostrando para vocês já está aqui a janela agora a janela vai ali pessoal é só pessoal eu já travei a porta agora vou estar colocando os pregos nas laterais aqui ó vou colocar os pregos esse é prego de 17 por 21 que eu coloco olha de 17 por 21 que ele não é tão grande e eu coloco assim para tirar os pregos em cima bem longe e aí está bem fofinho é só pessoal vai colocando aqui para para ficar bem segura para ficar bem segura para ficar bem segura é só pessoal aqui essa parte funda aqui né é para entrar a mata dentro os baterinhos já esta vindo assim agora Aí você coloca mais frego para ajudar Essa é só pessoal Aí uma ligadinha que eu vou passar para vocês Essa ó Está passando seladora A seladora é muito boa Dá isso para lá Está passando um batente Mas na hora de chumar Não, não enxá-la Tem que passar para cima E para um parquem de pessoas Já vou pôr uns frego no lugar Vou botar as pasta macerladores Antes de chumar na parede E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto